Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós, Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor, Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós, Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor, Deus Pai, vos ofertamos, o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados, Deus santo, Deus forte, Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor, Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor, Amém? Amém. 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 Amém.